O BRF apreendeu cerca de 158 quilos de cocaína em Eldorado, interior do estado. Vamos ver! A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 58 quilos de cocaína e prendeu o homem que transportava droga na manhã da última quinta-feira em Eldorado. O previsto ao tráfico de drogas chega a mais de 28 milhões de reais com esta apreensão. A equipe de policiais rodoviários federais abordou na rodovia BR-163 um veículo com placas de Itajaí, interior de Santa Catarina. que tracionava dois semi-reboxes e era conduzido por um homem de 38 anos. Após a fiscalização, foi indicada a existência de um compartimento oculto em um dos semi-reboxes. Foi realizada uma abertura no compartimento, onde foram localizados e apreendidos 158 quilos e 700 gramas de cocaína. O caminhão levava um tronco de árvore que foi descarregado para a retirada da droga. O homem foi preso e encaminhado para a polícia judiciária local, juntamente com a droga e os veículos. É, a casinha caiu. É a polícia trabalhando pra caramba para retirar esse monte de droga de circulação, para tentar dar um prejuízo para o crime organizado e, quem sabe, também tirar um pouco do poder dessas quadrilhas.